Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Davi. Bom rapaziada, recentemente eu fiz um vídeo mostrando as 10 melhores rifles de Kimetsu no Yaba. Na minha opinião, vi que vocês gostaram, pegou umas views boas de acordo com o desempenho aqui do canal. Fiquei até impressionado, pensei que fosse um vídeo que não ia sair das 40 visualizações. E pelo jeito como vocês gostaram, parece que vocês gostam bastante de trabalhar esse braço direito aí de vocês. Vou trazer entre aspas uma parte 2 e dessa vez o anime que eu vou escolher é Boku no Hero. Lembrando que essa lista aqui não tem nada a ver com nível de poder. E é apenas uma lista de acordo com o meu gosto. Então tipo, se eu gostar da personagem em si, não tem nada a ver com o poder dela. Bom, dado o recado, bora conferir as 10 melhores waifus de Boku no Hero. E em décimo lugar rapaziada, eu vou estar colocando a Pony. Bom, a Pony é uma personagem da turma 1B. Pra quem não se lembra dela, é aquela personagem que tem um chifrezinho de cabra. Bom, basicamente a sua habilidade é crescer aqueles chifres e atacar os oponentes. E até mesmo flutuar em cima deles. Coisa que eu acho nada a ver. Bom, eu gosto da Pony porque ela é um personagem que tem um design muito fofo no anime. E ela é uma estrangeira que tá no anime, né? Basicamente ela é dos Estados Unidos. E é até engraçado que ela é um grande anime. Ela mistura a linguagem de inglês com o japonês. Que aí é até engraçado, fica muito fofo. E bom, eu gosto dela. Eu acho o design dela muito legal. Eu acho ela bonitinha. E por isso que eu tô deixando ela em décimo lugar. Bom, em nono lugar eu tô deixando a Toga. Cara, só pela aparência dela. Porque pela personalidade, cara. É um tipo de personagem que eu quero bem longe de mim. A Mina é viciada em líquido vermelho. Cara, eu jamais queria uma pessoa desse tipo. Ela é praticamente uma psicopata, tá ligado? Ela se apaixona por quem ela bebe o líquido vermelho. E cara, ela é simplesmente apaixonada por um carinha de infância que ela tinha, né? Que ela chegou até a atacar ele pra beber o líquido vermelho dele. Se apaixonou pela Uraraka pelo mesmo motivo e se apaixonou pelo Deku, né? Tem pessoas que teorizam que ela seja bissexual. Mas eu acho que é só por conta da individualidade dela, né? Bom, eu tô deixando ela nessa posição de nono lugar só pela aparência. Porque pela personalidade eu quero ela bem longe de mim. Em oitavo lugar, rapaziada, vai tá a Kendo, né? Da Duma 1B. Basicamente, a sua individualidade é crescer as suas mãos, né? O que tá uma ofensiva bem forte. E o motivo dela, a Kendo tá nessa posição porque ela é simplesmente bonita. A Kendo não é uma personagem que é muito trabalhada no anime. Então eu não conheço muito sobre a personalidade dela. E ela é uma personagem que é sempre paz, tá ligado? Porque sempre quando ele tem aquele maluco lá da Turma 1B, que eu me esqueci o nome dele, que vem mexer com o pessoal da Turma 1A, ela sempre dá uns cascudos nele pra ele ficar no lugar dele. E por isso que ela vai ter um oitavo lugar. Porque eu gosto um pouco dela e também porque ela é uma personagem muito bonita. Em sétimo lugar, rapaziada, é uma personagem pros roqueiros de plantão. E eu tô falando da Jiro. A Jiro, ela pode ser uma prancha, mas eu não vou negar que é uma pessoa muito bonita. E é uma garota que tem um estilo e personalidade que eu curto bastante, que é próxima de uma garota roqueira. Enfim, eu acho ela muito bonita. Sua habilidade é muito útil, que no caso ela consegue fazer ondas sonoras com aqueles fones de ouvido que tem na orelha dela. Embora eu ache aquele negócio muito bizarro saindo da orelha dela. Ela é uma personagem muito bonita. Ela é uma menina meio tímida também no canto dela. E ela mostrou no anime já ser uma grande habilidade de suporte. Então ela ajuda bastante em questão de suporte. Por isso que eu tô deixando ela em sétimo lugar. E em sexto lugar, eu tô deixando a Midnight. A Midnight, ela tem uma habilidade de... Tipo um sonífero. Quem encosta... Quem inala esse sonífero acaba dormindo, né? Acaba desmaiando. E bom, ela é uma personagem muito bonita, muito sensual, né? Ela é bem robusta. Só que, cara, ela meio... Às vezes é meio psicopata, tá ligado? Que ela meio gosta de bater nos outros. E por isso que eu tô colocando ela em sexto lugar. E em quinto lugar, rapaziada, pra mim tá aquele típico ditado. Burra e gostosa, do jeito que eu gosto. Bom, essa frase se encaixa perfeita com a Kami. Bom, a Kami... Eu me esqueci com a turma dela, né? Mas pra quem não lembra, é aquela personagem que tem aquele traje preto, né? Que ela era de uma turma especial, de uma turma lá que eu me esqueci. Sua habilidade, basicamente, eu esqueci o que é a habilidade dela. Mas ela é uma personagem muito bonita. A gente viu que ela se dá muito bem com criança e tal. E bom, eu gostei bastante dela. Porque ela é uma personagem bem robusta, né? Gostosa, como já falei no começo. E bom, por isso que eu vou estar deixando ela em uma quinta posição. Porque eu acho ela uma personagem muito bonita. E desculpa, eu esqueci com a individualidade dela. E em quarto lugar, rapaziada, eu tô deixando a Momo. A Momo é uma garota muito inteligente. Ela foi, se não tô enganado, ela foi uma das alunas que entrou na turma A. Por indicação, ela nem foi preciso passar aquela prova lá. E sua habilidade, se não tô enganado, é quanto mais ela come, mais ela consegue produzir coisas que saem do seu corpo. Eu não sei muito bem explicar tecnicamente como é. Mas basicamente tem alguma coisa a ver com a gordura dela. E bom, ela é uma personagem que é meio polêmica no anime. Por conta que seu traje, né? É um pouco muito aberto. Mas pessoas falam, né? Que isso é por conta da individualidade dela. Bom, eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Porque isso aqui não é o tema do vídeo. Mas a Momo é uma personagem muito bonita. A gente percebeu ali que tem um clima entre ela e o Todoroki, né? Eu acho uma coisa bem fofa entre eles dois. E bom, ela ali da turma A, ela é a que é a mais robusta, né? A famosa gostosinha da sala. Bom, embora ela seja a gostosinha da sala. Ela é uma personagem muito gente boa. Ela também é um pouco tímida. E por isso que eu tô deixando ela em quarto lugar. E em terceiro lugar, rapaziada, tô deixando a Montlady. É o Garota Montanha. Não sei como é que pronuncia o nome dessa mulher. Basicamente é aquela heroína lá, que apareceu no primeiro episódio do anime. Que é aquela mulher que fica gigante. Bom, detalhes legais sobre isso. Que aquela personagem ali, ela é um reaproveitamento da versão beta. Na verdade, aquela personagem ali era para ser a Uraraka. Só que durante a produção da história, o autor resolveu criar um personagem totalmente novo, né? E botou a Uraraka como a gente conhece, né? Que é com poder de gravidade. E bom, a Montlady é muito bonita. Também é uma personagem robusta e tal. Até porque ela já é adulta. E bom, eu tô deixando ela em terceiro lugar por causa da sua beleza. Também não conheço muita coisa sobre ela. Até porque eu não apoio a mangá de Boku no Hero. E por isso ela vai estar aqui. E em segundo lugar, rapaziada, vai estar a Uraraka. Bom, a Uraraka é uma personagem muito bonita. Muita pessoa aí chama ela de cara redonda, né? Porque o Boku Go chamou ela de cara redonda. Mas eu acho a Uraraka muito bonita. Ela é um personagem meio reservado na questão da roupa dela. Mas a Uraraka, a gente dá pra perceber aí que é uma personagem bem robusta, né? É uma gostosinha ali, baixinha. E bom, não sei por que eu olho pra Uraraka e vejo o nome Ana Luísa na minha cabeça. Sério, eu acho que se ela tivesse um nome em português, seria Ana Luísa. Não sei por quê. Eu olho pra Uraraka e lembro de Ana Luísa. Muito específico? Sim, mas vamos deixar pra lá, né? Mas bom, a Uraraka, né? Ela é a namoradinha ali do Deco, né? Ela gosta bastante dele. Ela é uma personagem que desde o começo sempre apoiou ele. Embora eu sempre achei estranho, tinha uma teoria mirabolante sobre ela. Eu achava que ela era uma traidora, só que foi confirmado que ela não é, né? E bom, acho que isso era coisa para Ana Luísa na minha cabeça mesmo. E bom, eu gosto da Uraraka porque ela é bem fofinha, porque ela é bonita. Também tem um corpozinho legal. E é a personagem que mais apoia o Deco ali, né? Ela é tipo uma waifuzinha assim, perfeita, né? E por isso que eu vou estar deixando ela em segundo lugar. E também porque eu gosto de garotas pobres. E bom, rapaziada. Em primeiro lugar, não tinha como, né? Tem que colocar a Neijiri porque a Neijiri basicamente é a personagem mais bonita do anime. É, vocês têm que concordar que a Neijiri é a personagem mais bonita do anime. Embora o Boku no Rio não tenha personagens muito bonitos, né? Que o pessoal, a maioria tem a cara redonda. Mas a Neijiri é a personagem que se destaca do anime todo. É uma personagem do terceiro ano, né? Ela faz parte do Big 3. A sua individualidade, eu não sei muito como é que funciona aquela habilidade dela. Mas basicamente ela consegue fazer uma espécie de furacão que envolve eletricidade. Alguma coisa assim, né? Eu não sei explicar. É uma habilidade que é meio confusa, mas ela consegue mover coisas. Consegue voar com essa habilidade um bocado de coisa. Bom, a Neijiri, ela é tão bonita que todo ano ela participa, né? De um negócio, tipo um concurso de Miss, né? De garota mais bonita lá da Oei. E sempre, se eu não estou enganado, acho que ela venceu o primeiro ou o segundo ano. Mas enfim, eu acho a Neijiri um iPhone muito bonito. Ela tem uma personalidade legal. A gente pode perceber que ela é uma pessoa muito carinhosa. Principalmente quando a gente viu ela cuidando da Eri. E por isso que ela vai estar na primeira posição. Bom, rapaziada. Esse foi o vídeo. Desculpa aí se eu não falei muita coisa sobre os personagens de Boku no Hero. É porque é uma obra que eu não tenho muita intimidade com ela. Como eu tenho com Kimetsu, né? Que eu acompanho o mangá e todo. Que já li. Boku no Hero, eu admito pra vocês que eu não li o mangá. Isso aqui foi tudo por base do anime. E vocês, comenta aqui embaixo com a sua waifu preferida de Boku no Hero, né? Se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. E pra eu saber que você chegou até aqui, né? Comenta a hashtag Uraraka. E é isso, rapaziada. Valeu, falou e até a próxima. E aí E aí E aí Tchau.